Já é agora dia 31 do 5 às 20 horas, tem campeonato da Colômbia. Primeira A, apertura quatrangular, tá sem jogo hoje, né? Precisa pôr isso aqui pra eu fazer, tá sem jogo, né? Bucaramanga contra Júnior, esse jogão de bola não tem o que fazer, galera. A análise, ela é simples, vai dar 1x0 pro time do Júnior, entendeu? Bucaramanga não vai fazer nenhum golzinho, não tem time pra encarar o Júnior. Análise pura, amigão, sem clubismo, entendeu? Se você acha que vai dar qualquer outro placar, coloca nos comentários aí, então, qual vai ser o placar exato desse jogo, amigão. Tá valendo 5 reais, é só verificar no vídeo fixado acima, junto ao 321Bet as condições pra participar e ganhar esse bônus. É diário. E aí, aquele negócio, galera, já curte, compartilha nos grupos pra galera vir aqui me cobrar e me segue pra não ficar de fora de nenhum jogo importante, uns nem tão importante, mas a gente possa porque não tem outros, né? Tem que ter conteúdo. E é isto aí, valeu, falou!